O meu nome é Wagner Rogério Bono, eu nasci no município de Planalto, aqui no Rio Grande do Sul, e depois me criei aqui no município de Alpesta. Nós somos dois irmãos, uma irmã, mais o meu pai e a minha mãe. A nossa família é uma família humilde, então os pais estudaram o ensino fundamental, quinta, sexta série. A minha irmã concluiu o ensino médio depois, mas não fez faculdade, né? O único que depois, com um pouco de incentivo e com alguns desafios, fez a faculdade que fui eu. Eu escolhi o curso de tecnologia agropecuária, na época era o tecnologia em agrozotecnia, porque o município de Alpesta criou um programa, um projeto de investimento na educação superior. A gente sempre gostou da questão agrícola, mas era um curso também que iria nos proporcionar ser empreendedores e não empregados. E isso que foi o que me chamou a atenção. Eu senti que ali estaria, quem sabe, o start, o despertar de algo diferente. E aí, com certeza, fez essa grande mudança, porque se eu não tivesse feito o curso, ou não tivesse iniciado o curso, não estivesse na URI, eu não teria adquirido uma propriedade agrícola onde eu adquiri. A estrutura da universidade, a gente acompanhou. Um filho de agricultor, uma pessoa mais humilde, ingressar na universidade não era tão simples assim. E aí você chega lá e vê toda aquela estrutura. Eu me lembro que quando a gente entrou na biblioteca da universidade, aquilo era totalmente fora do comum do que a gente estava habituado a visualizar. A gente começou a ver a equipe de professores e ver a questão da qualidade do ensino também. O ensino presencial, você está ali presente, discutindo, conversando. Um outro fator é que, não só porque a universidade é comunitária, me parece que sempre teve a visão de olhar para a sua região. Desde o período da graduação, a gente tem parceria com a universidade, com o Departamento de Ciências Agrárias, do curso hoje de Tecnologia e Agropecuária, mas com a própria URI em si. Porque a gente tem essa visão que é uma universidade que caminha junto com os nossos projetos aqui para buscar o desenvolvimento da região. Quando eu iniciei a graduação, eu comecei a ter algumas participações na Casa Família Rural. E a gente foi conhecendo a pedagogia da alternância, se apaixonando, e vendo que esse seria um grande caminho, que a gente via que era a formação desde a base para depois até ingressar no curso superior. Acabei assumindo depois a coordenação da Casa Família Rural. Nós estamos aqui com muitos planos se concretizando. Claro que a gente sempre trabalha com os pés no chão. Nós estamos cada vez mais se fortalecendo com o nosso intercâmbio com a França. Então a gente tem esses planos aí de desenvolver, de tornar a Casa Família Rural, de fato, regional. e que venha atender as necessidades do território. E isso sempre trabalhando de forma conjunta, porque nós temos hoje uma parceria com a Universidade e com a URI de Frederico Vesfale. A URI mudou a minha vida. Ela está dentro do que eu tenho comigo três palavras, sempre. Ousadia, dedicação e persistência. Ela é ousada em diversificar. É dedicada porque tem os seus desafios, tem os seus impercalos. A URI tem hoje os seus 29 anos, né? E a persistência de proporcionar uma educação diferenciada e de qualidade. Eu acho que isso define a nossa URI para a nossa região, para o nosso território. URI. Música Música Amém.